Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Muito bom dia, meu nome é Wilson Reis Eu sou psicólogo do Cras de Conceição do Coité E do Capes AB de Serrinha, no Sertão da Bahia Militante do PT desde São Bernardo do Campo nos anos 80 Minha pergunta é para Paulo Teixeira Desculpe, antes disso, parabéns pelo Congresso, parabéns à mesa Parabéns a Paulo Teixeira pela luta, pelo trabalho Eu vou ser muito direto E vocês vão avaliar se vale a pena Higienização Copa, Olimpíadas Apoios para a reeleição presidencial Como o nosso partido, Paulo Se posiciona E ontem foi perguntado A um norte-americano O que a presidenta Dilma Pensa a respeito dessas questões O senhor poderia Me responder isso Só para colocar Bom dia Só para colocar o deputado a par Ontem o Ethan Neiderman Ele fez um desafio A presidente Dilma Falando que ela sabe muito bem O que é viver num regime opressivo Sabe muito bem o que é violência policial E tortura Imagino que seja isso que o Hudson está se referindo Próxima pergunta Bom dia Eu sou a Norma Eu sou de Belém do Pará Eu coordeno a proteção social especial de média complexidade no nosso estado Então nós temos uma missão Nós fazemos parte De uma intersetoriedade no estado Que trabalha a capacitação estadual de álcool e outras drogas E a nossa inquietação aqui Nem só minha Mas de outros profissionais É que nós viemos também em busca de experiências Que estão trabalhando Com essa temática Que estão dando resultado no nosso estado No nosso país Por quê? Nós os trabalhadores Que capacitamos a rede socioassistencial São os que levamos Essas capacitações Para os trabalhadores Trabalharem esse fenômeno E a maioria da rede Dos trabalhadores Se encontra fragilizado Devido ao fenômeno da droga Então eu questiono a mesa Nós estamos ouvindo Algumas Algumas colocações aqui Quem sou eu Para discordar dos senhores Cientistas Que estão pesquisando Que para mim a ciência Enfrenta as bruxas Todas as coisas Que foram estabelecidas como certas Mas a minha preocupação É quando eu escuto Que a mesa Diz que o craque Não causa dependência A minha inquietação É será que nós estamos Estudando e capacitando As pessoas de forma equivocada Será que nós Os trabalhadores Da saúde Da assistência Da educação Que nos deparamos Com os indivíduos Tendo convulsão Depalperando sua família Delapidando recursos Das suas famílias E muitas das vezes Nós atendemos Indivíduos Aonde ele ganha Doze mil reais Mas recebe Trinta centavos No contra-cheque Porque o dinheiro Da família É todo usado Para a questão Do uso da droga Então Eu sou socióloga Sou militante Há 25 anos Da violação do direito E eu saio daqui Um pouco entristecida Porque eu acho Que tudo que eu estudei Um pouco está caindo Por água abaixo aqui E eu queria que a mesa Fizesse a reflexão Em cima disso De que O crack E as outras drogas Não causam independência E eu queria também Que a mesa Refletisse Sobre o papel Dessa rede Desses trabalhadores Que vieram buscar Esse apoio aqui Que estão também Enlouquecendo Próximo Bom, breve comentário Rapidamente O Denis mencionou Sobre a base de evidências Assim Bom, meu nome é Luiz Fernando Toffoli Desculpe Eu sou psiquiata E professor da Unicamp De psiquiatria Poderia até falar Várias coisas aqui Mas vou deixar Para a mesa responder Sobre esse assunto Trazido aqui pela colega Mas o comentário Que eu queria fazer A respeito Do que o Denis Falou Um comentário Passando De que no Brasil A gente não baseia Muito em evidências Para montar políticas Eu queria só comentar Tem até uma base De literatura Sobre isso De alguns autores Ingleses Que colocam Que o país Que mais se baseia Em evidências científicas Para as suas condutas Em saúde Que é a Inglaterra Talvez o Canadá também Tem uma série de discussões De como é A interpretação Dessa evidência Na hora em que A política é colocada Então a política Ela funciona Numa outra esfera Especialmente O campo das drogas Onde a questão Dos valores É toda misturada É bastante complicada É difícil A gente fazer Um posicionamento Neutro nesse campo É sempre De certa forma Um posicionamento político A minha primeira pergunta Já foi feita pelo Hudson Então vou só reforçar Como é que fica O PL E o PT Inclusive Saudar A pergunta especialmente Para o deputado Paulo Teixeira E saudá-lo Pelo texto excelente Que ele escreveu No blog dele Detonando esse PL Queria que ele falasse Um pouco mais sobre isso A outra pergunta é Será que está no momento Também da gente discutir Lei para regulamentação Da ayahuasca Do ponto de vista ritual E do ponto de vista terapêutico Já tem uma regulamentação ritual Que é por uma portaria Do CONAD Que é uma coisa muito frágil E não há permissão Para o uso terapêutico Sendo que já Há experiências Acontecendo A pergunta é especificamente Sobre esse aspecto Obrigado Bom dia Meu nome é Alexandre Eu sou psicólogo E doutor em saúde coletiva Do Rio de Janeiro Só um comentário rápido Com relação a companheira Que me antecedeu Eu acho que ela assistiu Um outro congresso Nesses três dias agora Eu não vi ninguém dizendo Que crack não produz dependência Ontem chegando no hotel Eu assisti uma É mais uma pergunta É um pedido de comentário Político da mesa Eu assisti uma entrevista Da ministra-chefe Da Casa Civil Gleice Hoffman Onde ela defende A PL E eu acho que tem que ficar Politicamente claro Para nós Desse campo Que esse é um projeto Hoje Do deputado Osmar Terra Do deputado Carimbão E do governo federal E eu acho É mais um comentário Para a mesa Com relação a isso Que hoje A ministra talvez Mais importante Do governo federal Hoje É uma fundamentalista Religiosa Que luta Para o financiamento Público Com o dinheiro do SUS Para que o SUS Financie Para o exeritismo Religioso Com o dinheiro público Com o apoio Do governo federal E do partido dela Atenção Michel França Perdeu o celular Na marcha Ontem O celular foi encontrado Oi Bom dia Meu nome é Júlio Delmanto Sou jornalista Sou membro do coletivo Desentorpecendo a razão Um dos organizadores Da marcha da maconha de São Paulo Eu queria Só como o Sérgio fez Na mesa de ontem Na mesa dos movimentos sociais Mais de luta Pela legalização Que infelizmente Estava bem mais prejudicada Que essa mesa Uma reflexão Que fica Para avaliação Do congresso Mas o Sérgio Colocou uma coisa interessante De primeiro Dizer da onde Se fala Para depois Fazer o comentário Achei isso muito bacana Então vou fazer um rápido comentário Depois uma pergunta Para a mesa Nós do coletivo DAR A gente entende Que essa discussão Apesar de interessante De muito importante Já travamos ela Com o Henrique Com o Maurício Com uma série de pessoas Que estão aqui Ela não é nosso foco De atuação no momento Porque a gente entende Que a necessária mudança De mentalidade Para a implementação De outra política Ela precede E ela é mais importante Do que a discussão Sobre ordenamentos jurídicos E legislativos Que devem vir atrás disso Então a proibição Ela não está sustentada Só no Estado Ela está sustentada Como a gente discutiu Muito aqui Na mídia Na ciência Nas religiões Na justiça Então o nosso trabalho Tem se dado Nesse sentido De trabalhar Mesmo como o nosso jornal Aí resumiu Desde baixo Na mudança da mentalidade No paradigma Da redução de danos E na concretude negativa Do antiproibicionismo E na mudança Junto a base No trabalho cotidiano Dia a dia Da militância antiproibicionista Mas aí eu queria fazer Uma pergunta Para o pessoal da mesa Uma coisa que a gente estava Teste de conversar Estou conversando com o Henrique Ontem no jantar E uma questão Que eu fiquei perguntando Fiquei pensando Depois da exposição Do João Menezes Bem legal Que ele fez uma análise Do discurso do Osmar Terra Mostrando as barbaridades Que estavam ali colocadas A própria falta de coerência Dentro da própria lógica dele Mas então eu queria perguntar Para vocês na mesa O que vocês acham Se a nossa atuação De militância E de atuação Não está se dando Numa chave Muito discursiva Irracional Para um adversário Que não se pauta Por esse tipo De entendimento E para a base social Que esse tipo De pessoas tem Então me parece Um discurso Muito mais próximo Do discurso Do pastor Que fala Jesus vai voltar Semana que vem Escrevam Chega semana que vem Ele fala Ele fala outra coisa E as pessoas Não estão muito Importando com o discurso Que ele está falando Talvez esteja mais em jogo A forma Uma necessidade De atenção De cuidado De segurança De alguém que se diga Que vai protegê-los Alguma coisa assim Que passa mais longe Da questão racional Da mera argumentação Que é o que ficou claro Na exposição do João Menezes Que é o que fica claro aqui Com essa série Com três dias de congresso Com uma série de exposições Uma série de argumentos Para uma pessoa Depois vir aqui E praticamente mostrar Que não estava escutando O que estava sendo falado E vir dizer Que isso precisa ser Então O que Como Como fazer Para transformar A prática política De acordo Com esse tipo De situação Onde O discurso político E a prática política Está cada vez mais distante De uma racionalidade Que a gente está usando Como arma E eu acho que Muitas vezes Não está fazendo O efeito necessário Essa é a minha pergunta Obrigado Bom dia Meu nome é Renato Fileve Eu sou Neurocientista Do PROAD Também faço parte Do coletivo Dar Marcha da Maconha São Paulo A minha pergunta Eu acho que Vai direcionada Ao Paulo Teixeira Ao Renato 5 O Paulo comentou Sobre Uma possibilidade De propor um projeto De trazer uma regulamentação Inicialmente A cannabis medicinal E depois A descriminalização Do uso Do cultivo E do porte Então Eu queria Saber qual a estratégia Para passar A estratégia de convencimento Para passar Esse projeto de lei Na câmara Sendo que É um discurso Anti-hegemônico E para o Renato Se tem alguma outra Proposta também Para Ou existe Essa possibilidade Eu vejo seus Embates No Youtube Lá na Câmara Dos vereadores Do Rio Então Eu queria saber Qual que é o diálogo E se existe Essa possibilidade Sendo que O nosso discurso É um discurso De minoria Então Eu vejo Que Através Dessa mudança De mentalidade Que o Júlio Comentou E também Como Um direito Garantido Pela nossa Constituição De liberdade De uso Do próprio corpo Sendo Uma Possibilidade Mais plausível De se passar Essa regulamentação Do uso Da cannabis E outra coisa Que eu queria comentar É que O crack Aqui comentado Pela colega Antes Ele já foi utilizado Como redutor De danos O crack No início Da década De 90 Onde se tinha Um alto índice De uso De cocaína injetável O crack Ele permitia Com que o usuário Tivesse O efeito intenso Da cocaína No sangue E Não tivesse O problema Da administração Né Permitindo Com que Ele não Não tivesse Contato Com Por exemplo Doenças Transmissíveis Pelo sangue Então O crack Ele já foi Redutor De danos Um dia Obrigado Obrigado Pelas perguntas Ah tá bom A gente vai ter Mais 15 minutos Para as respostas Passaram 5 Agora são 10 Só respondendo A norma Então A norma Bom Essa mesa Não discutiu O crack Ninguém aqui Na mesa Falou que Crack Não causa Dependência É É É É É É Bom É É Talvez que não cause Necessariamente Dependência Foi o que foi dito Eu não sei quem viu As palestras Do professor D'Artil Xavier Ontem É D'Artil Xavier Mostra que É É Algo como 30% Dos usuários De crack Da pessoa que experimenta Crack Torna-se dependente É 17 com cocaína Crack Talvez tenha uma taxa Um pouquinho mais alta Mas a gente não sabe disso A droga que mais Causa dependência Que é tabaco Número a 30 e poucos por cento Não é isso É Tem uma palestra Muito interessante Que falou desse assunto Com a palestra do Gabor Mater Ontem de manhã Não sei quem viu Mas ele fala uma coisa interessante A ideia de que não são as drogas Que causam dependência A dependência Vem da interação Entre droga e pessoa É A gente tem que Tem que parar de demonizar A substância Tem algo nas pessoas Que tornam elas propícias A se tornar dependentes A tese do professor Mater É que isso tem a ver Com abuso na infância Tem a ver com alguma fragilidade emocional Eu acho uma tese Bastante interessante Ele fala do alto De muitos anos de experiência Mas então Essa pergunta Eu acho que a gente vai seguir em frente Porque essa aqui é uma mesa Para discutir cannabis Não para discutir crack A gente falou de crack Em várias outras mesas Eu vou passar a palavra Eu acho que primeiro Ao deputado Paulo Teixeira Que boa parte das perguntas É para ele É que tem várias perguntas Diretamente para ele E daí Em seguida Quem quiser comentar Sobre algumas Teve uma pergunta também Ao cinco Quem quiser comentar Sobre alguma das outras perguntas A gente tem um tempinho No final Eu vou tentar ser breve Nas minhas respostas Primeiro aquela A norma Quando ela falou de crack Aqui Eu tenho comigo Que o crack existe Pela política proibicionista Você tem um mercado Você tem um mercado de maconha Ilegal O mercado de cocaína Ilegal E depois você jogou Para a ilegalidade As químicas de refino Então a política Levou esse produto De péssima Qualidade De altíssima Potencialidade De danos à saúde Nós temos que Descomprimir a política Para que produtos como esses Não existam Então Às vezes o tema do crack Quer interditar o tema da droga O crack é fruto Do proibicionismo Da guerra às drogas A política que levou ao crack É essa Sobre o que o Wilson falou Eu queria perguntar Se o Ethan Naldeman Está aqui O Ethan está aqui? Não Esse negócio da Dilma Que ele teria dito Que a Dilma Teria que mudar a política Porque ela sabe Como ela foi presa Do tema da repressão Esse tema De mudança Na política de drogas Não tem vindo Dos presidentes Eu vou excepcionar Aqui o Mujica O Obama O eleitorado Do Obama Majoritariamente Queria A legalização Da maconha E o Obama Não tocou Nesse tema Não foi o Obama Que mudou Está mudando A política Aliás É uma política Muito Ambígua A mudança Na política De drogas Nos Estados Unidos Vem Do povo americano Que aprovou O plebiscito No estado de Washington No estado de Colorado Portanto Esperar De uma presidenta Da república Que tem temas Esse é um tema Muito importante Mas nós temos temas Aqui como o tema Do crescimento Da briga Com o sistema Financeiro Então eu creio Que esse tema Virá Da sociedade Virá Do legislativo O que O que é o Uruguai Uruguai é um país De 3 milhões De habitantes Que em 1912 Aprovou o divórcio 1912 Aprovou o divórcio Portanto Eu creio Que o Brasil Tem que fazer Uma migração De política O executivo Tem que ajudar Nessa migração Mas Da mesma maneira Que o Obama Que é progressista Não fez a mudança Eu creio Que a sociedade Brasileira Tem que construir As condições Para que essa mudança Venha da sociedade Brasileira E dê Respaldo A uma mudança O primeiro tema Vai passar Pela presidenta Da república Na regulamentação Da cannabis Medicinal Esse vai ser um diálogo Sociedade Parlamento E executivo Então nós vamos fazer Um debate público Daqui pra frente E eu tenho esperança Que a presidenta Da república Contribua Para o avanço Desse debate Então eu quero Aqui excepcionar A Cristina Kirchner Ela fez O tema Da união civil Fez o tema Da regulação De mídia Ela passou Por uma pauta Progressista Mas não passou Por essa pauta E nenhum outro País Mesmo Em Portugal A iniciativa Em Portugal Veio Uma iniciativa De um grupo De cientistas Para a mudança Da política De drogas A Espanha As cooperativas Existem Num vazio Legal Elas não existem Regulamentadas Pela lei Espanhola Portanto eu quero Dizer aqui De que há Um tema Político De difícil Tratamento E que nós temos Que tratá-lo E vamos tratá-lo Agora Essa fala Do Naldeman Ela é uma boa fala Para que a gente Possa fazer Uma operação Da mudança Da política Mundial Mas que Os presidentes Do mundo Poucos Com raríssimas exceções Tenham operado Isso Na sua agenda Como prioritário Inclusive Dos Estados Unidos Que Teve um eleitorado Que foi um eleitorado Que se colocou assim Quem na minha opinião Interditou esse debate Na minha opinião Quem interditou esse debate Foi o candidato a presidente Zé Serra Em 2010 Quando ele trouxe o debate Religioso Para a campanha eleitoral Quando ele trouxe o Malafaia Para a campanha eleitoral Ele interditou Qualquer debate Progressista Na sociedade brasileira Por um tempo E nós precisamos Retomar Com cuidado Mas temos que retomar E nós Oi Não, não Agora eu vou tomar A questão do Osmar Terra Calma aí Calma aí Deputado Vou pedir para o senhor Ir encerrando Para o resto da mesa Poder comentar O PL Osmar Terra Dois partidos Votaram contra a urgência Do PL Osmar Terra O PSOL E o Partido dos Trabalhadores Sobre o PL na quarta-feira Eu não sei o que é o PL da quarta-feira Porque o que me disseram É que a estratégia Que o O que me disseram Que a estratégia da quarta-feira Foi desidratá-lo Então eu quero ver o texto da quarta-feira Para poder fazer um juiz de valor Eu até quarta-feira Sou contra o PL dos Martins Porque eu conheço o texto atual Me posicionei sobre o texto atual E falei com a Gleisi Sobre o texto atual Eu acho que tem um tema econômico No texto No PL Osmar Terra Qual que é o texto econômico? É o financiamento das comunidades terapêuticas É esse o texto Tema econômico Do PL Osmar Terra O resto É uma conjunção de racionalidades E esse tema Das comunidades terapêuticas Uma sociedade Pode regular Para mim ele é um tema Complementar Um tema de assistencial Não é? Porque se o sistema de saúde Tem dificuldade De tratar o crack Um sistema fora da saúde Terá dificuldades dobradas De tratar o crack Portanto eu Eu aqui Queria falar com o Alexandre Dizer Alexandre Que o PL Osmar Terra É um PL do governo É uma precipitação É uma Na minha opinião É um erro político Fazer essa afirmação Que foi dita aqui O PMDB Osmar Terra É do PMDB Como tem outros partidos Que foram contrários Deputado Desculpa Eu vou passar a palavra Para o Lucas agora Para o resto da mesa Poder comentar Tá? Tá bom Lucas O Luiz Fernando Toffoli Comentou um pouco Sobre a questão Do uso terapêutico Da ayahuasca E em cima disso Eu quero Enfatizar A importância Da pesquisa Para Proporcionar Conhecer um pouco mais Sobre os efeitos Dessas substâncias Para poder ser usadas Eventualmente Como uma terapêutica E nisso Aí eu passo Um pouco para a cannabis Mas Que tem muita relação No mestrado Eu tentei importar Um medicamento A base de maconha O Sativex O medicamento Está sendo muito utilizado Principalmente para a esclerose múltipla Em outros países Tem diversos países Que ele está regulamentado E Fiquei por mais de dois anos Tentando Passar Pela burocracia Que Foi paralisante Não tinha condições De terminar O mestrado Com esse medicamento Porque E nisso A Anvisa Tem um papel fundamental Todos os trâmites Para poder importar Esses produtos Oriundos de substâncias Ilícitas Passam pela Anvisa E apesar do medicamento Estar sendo doado Para a gente Os trâmites A burocracia Levariam cerca de 10 mil reais Para mim poder importar O medicamento Então além da burocracia Tem um custo muito alto Então acho que a Anvisa Pode ter um papel Fundamental Nessa posição De incentivar E facilitar Mesmo Os estudos Com essas Substâncias Em cinco minutos Eu vou tentar Comentar rapidamente Sim? Ah não É cinco Bom a primeira questão É o tema Da dependência Ninguém questionou Que o crack Provoque dependência A discussão é De que essa dependência Não é absoluta Existe um potencial De dependência Que é inferior Ao do tabaco O álcool E o tabaco Também provocam dependência Mas não é em todos As pessoas podem Experimentar álcool E não se tornar dependentes Podem experimentar cigarro E não se tornar dependentes Podem experimentar crack E não se tornar dependentes Mas a discussão De fundo não é essa A discussão de fundo É como que nós Tratamos a dependência Aprisionando essas pessoas À força Tabagistas Craqueiros Ou alcoolistas Sobre o tema Colocado pelo Paulo Eu queria discordar Em primeiro lugar De que o Obama Seja progressista Me desculpa Guantanamo está lá Em greve de fome Há várias semanas Ele prometeu fechar Desde o início Da campanha Está se desencadeando Uma guerra Com aviões não tripulados Contra o Paquistão Está se bloqueando Todas as possibilidades De autonomia Da Palestina Bom, o Obama Ela é participante Do âmbito do varejo No Peru é diferente No Peru tem a Enaco Empresa Nacional da Coca É controlado pelo Estado Só pode se vender Coca No atacado Para o Estado O camponês pode plantar Em áreas reservadas Etc Tem disputa sobre isso É claro Mas depois a Enaco Mas depois a Enaco Controla toda a produção E redistribui Para um pequeno comércio Que aí sim É de iniciativa varejista E aliás Vende até para a Coca-Cola Que continua comprando Oficialmente No mercado legal Do Peru Da Enaco Então o modelo Da Enaco Ele tem uma série De problemas Mas ele é um modelo Interessante a se pensar No Brasil A gente já tem A produção do tabaco No âmbito Dos pequenos produtores São pequenos camponeses No Rio Grande do Sul Em sua maioria Cerca de 300 mil pessoas Se eu não me engano Que são empregadas Por essa atividade Mas a compra Não é feita Por pequenos grupos É feita por um Grande grupo Oligopolista Então não se trata Simplesmente De contrapor Enfim A falta hoje De condições de circulação Em condições de regulamentação Da cannabis A um mercado Que venha a ser dominado Por grupos oligopólicos A questão é colocar O interesse público Como sendo o único Que pode redistribuir A renda Produzida por esse mercado Porque isso que nós Temos que dizer Para a sociedade É um dos maiores mercados Enriquece bancos Sabe-se que o banco Vacovia Teve a lavagem do dinheiro De um terço Do PIB mexicano Foi o que permitiu Liquidez na crise de 2008 Todo mundo sabe O sistema financeiro Hoje é irrigado Pelo dinheiro do narcotráfico Esse dinheiro Tem que ir para o Estado Para ser redistribuído Para a sociedade Não só em relação A maconha Em relação ao tabaco Em relação ao álcool Nós não vamos acabar Com as pequenas vinícolas Com a cachaça de salinas Isso tudo tem que ser estimulado Até com incentivo fiscal Pequenos produtores E etc Mas o grande negócio Eu acho que não deve ficar Nas mãos da Ambev Não deve ficar Nas mãos da British Tobacco Company Que aliás Agora está comprando A indústria alimentícia Esse modelo Permitiria explicar Para a sociedade O sentido social Do controle De uma renda Que tem riscos Para a população Na medida que pode haver O uso abusivo E que portanto Não pode ser Fonte de lucro privado É muito simples De se explicar isso Talvez nesse terreno É onde mais haja Possibilidade De se explicar A necessidade De uma produção Sob controle estatal Eu concluo Nos últimos segundos Reafirmando aquilo Que o Renato lembrou Que isso não se opõe Evidentemente Ao pequeno cultivo E até mesmo Ao pequeno comércio No âmbito Por exemplo Das vinícolas Existem Enfim áreas de excelência Assim como em relação Aos consumidores de cannabis Vão haver aqueles Que tem produtos Enfim em estufa De alta qualidade Que vão fazer intercâmbio Como se faz Nas grandes feiras E uma última palavra A cannabis Não é apenas O uso psicoativo É uma indústria Com um potencial De biocombustível De uso industrial Para fibra De uso industrial Para produção de papel E isso daí Também seria De grande interesse Que ficasse Sob controle estatal Para que a redistribuição Da renda obtida Nesse negócio Fosse de interesse público Ótimo Vou passar a palavra Então para o Emílio Queria encerrar Agradecendo Os participantes do Congresso Todos que falaram aqui Todos que estiveram presentes Em especial Ao doutor Renato Por me convidar E gostei Não vou falar de política Não vou falar de crack Meu assunto é maconha Vou falar sobre A pergunta do Júlio É a pergunta do Renato O Júlio falou O que nós devemos fazer Para realmente Transformar a sociedade O que os cultivadores De maconha Do Grow Room Fazem para realmente Transformar a sociedade É plantar maconha As pessoas Não compram Não participam Do mercado Quanto ao que o Renato Fulebi falou Da questão do discurso De minoria Realmente Somos minoria Eu acho que se Acho que se Os usuários De drogas São minoria Perante a sociedade Eles tem que ter Os seus direitos Fundamentais garantidos Uma democracia Não é só a maioria Democracia tem garantismo Para as minorias Poderem exercer Seus direitos E do lado Dessa minoria Tem uma energia Muito forte Uma lei Muito forte Que é a lei natural Plantas crescem E ninguém pode impedir isso Gostaria de encerrar Falando que o nosso Projeto de lei Nossa proposta De projeto de lei Que ainda é muito incipiente Totalmente flexível Aberta a sugestões E críticas Está disponível Em growroom.net Qualquer um pode acessar Entrar em contato Será ouvido Growroom.net Growroom G-R-O-W-R-O-O-M Ponto net Obrigado a todos Bom Tentando ser O mais objetivo possível Primeiro queria dizer o seguinte Paulo Tenho o maior respeito Por você Você foi um dos poucos Parlamentares No Brasil Que até hoje Compareceu Uma marcha da maconha E isso pra mim É um crédito Que eu não posso te tirar Agora Eu não posso deixar Dizer uma coisa Hoje A maior ameaça A democracia brasileira É o crescimento Do fundamentalismo Religioso Infelizmente O governo do PT Optou Por garantir A sua governabilidade Com aliança Com o fundamentalismo É isso que está por trás Por exemplo Do acordo Com o projeto Do Osmar Terra É isso que está por trás De uma série De retrocessos E de ameaças A nossa democracia E aí É quase um apelo Eu fui do PT Saí do PT Porque eu tenho inúmeras críticas Agora nada me angustia mais Do que ver O fundamentalismo religioso Crescendo Sob as asas do PT Isso é um absurdo Isso é praticamente Isso é praticamente Estimular O fascismo Crescendo no Brasil Esse fundamentalismo religioso É fascista E o PT tem que combater Esse fundamentalismo Se vai perder a governabilidade Por causa disso É obrigação do PT Enfrentar o desafio Da governabilidade Sem os fundamentalistas O que não pode É colocar a nossa democracia Em risco Em nome Dessa governabilidade Com relação Para encerrar A polêmica sobre o crack Eu queria dialogar Com os profissionais Da saúde mental E do serviço social Que se manifestaram Nos aplausos A fala da companheira Dialogar com a maior fraternidade Dizer o seguinte Olha só Companheiros e companheiras Para que que existe Para que que existe Pesquisa científica Para que que existem Métodos estatísticos É para fazer com que A nossa percepção Da realidade Possa ir além Das nossas experiências Individuais Ou corporativas Se Se eu fosse Me basear Nas minhas Relações Eu ia acreditar Que a maconha Vai ser legalizada Amanhã no Brasil Porque praticamente Todo mundo que eu conheço Fuma maconha Ou defende a legalização Mas isso não é a realidade Eu sei que 20% No máximo Da nossa população Hoje Aceita essa tese Os profissionais da saúde mental E do serviço social Muitas vezes tem um problema Para perceber o problema A questão das drogas Porque vocês conhecem As pessoas que tiveram Problemas com as drogas São esses que vocês atendem São esses que vocês tratam Só que Existem Milhões de usuários No Brasil e no mundo Que não desenvolvem Problemas com as drogas Que usam drogas E são Né Nós já tivemos Presidente da república Que usa drogas Nós temos vários Governadores de estado No Brasil Que usam drogas Deputados Não é Grandes empresários Senadores Grandes empresários Pessoas muito bem sucedidas Só que essas pessoas Não aparecem Não aparecem Para vocês Elas não procuram tratamento E elas estão no armário Porque a droga É proibida E é estigmatizante E é estigmatizante As pessoas estão no armário É isso Vocês precisam entender Então A gente precisa Não é A gente A gente precisa Companheira Com respeito Eu escutei Vamos escutar também Companheira A gente tem que ter fraternidade Aqui Olha só A gente precisa De pesquisas científicas Como as pesquisas do Carline Como as pesquisas do Dartil Justamente Para que a nossa percepção Sobre esse problema Ela vá além Das experiências particulares De cada um E a gente possa conhecer Qual é a realidade Do conjunto Dos usuários de drogas E não apenas Daqueles que vocês conhecem Porque procuram O atendimento Porque procuram Assistência Obrigado Encerramos a mesa Então De maneira triunfal Obrigado a todos Boa fio 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 A CIDADE NO BRASIL